Fala aí pessoal do canal, plantão da noite aqui com o Cândido N7, esse vídeo é extra, tá legal? Tá até sem câmera aí porque eu tive que improvisar, começar esse vídeo rápido pra ajudar vocês. O bonde, assim, eu costumo dizer que todo programa pode ter problema, todo hardware pode ter problema, todo sistema operacional pode ter problema, mas eu acho que o grande diferencial é a forma como a empresa trata o problema. E o Alexandre da NVIDIA estava acompanhando os comentários do nosso último vídeo, podiam me copiar pra ele alguns comentários. E o que está acontecendo desde o driver 522.25? Não todas as pessoas, mas algumas pessoas pontuaram. Diversos sintomas diferentes, alguns dizem que após sair de um jogo a placa continua acusando 100%, mas a temperatura está normal, como se apenas o sensor do MSFT Bunny ou qualquer ferramenta que esteja utilizando de monitoramento e estivesse acusando que a placa estivesse 100%, outros casos a placa continua em 100% após sair de uma aplicação. Então, o que está sendo recomendado para esse driver 526.47? Principalmente porque ele já vinha com essa tratativa desse problema. É o famoso DDU. Quem conhece meu canal sabe que a gente ficou famoso pelo DDU, né? Se você botar DDU no meu canal, DDU Cândido N7, você tem dois vídeos onde você... Esse aqui é bem melhor, tá? Aqui você... Apesar do assunto estar MD e Radon, a única diferença nesses dois vídeos é que na hora de você escolher MD, você vai escolher NVIDIA para remover e vai depois baixar o driver da NVIDIA de onde você quiser, tá legal? Mas eu creio, né? Na minha máquina está normal, está tudo bem com a minha máquina. Não tive esse problema. Testei em vários jogos, abri e fechei jogos, fui para a área de trabalho, né? Não tive problema aqui. Mas o driver 526.47 continua sendo um bom driver para mim. Mas a reclamação começou no 522.25. Então, se você está se sentindo inseguro no driver do canal, você tem o 517.48. Roda o DDU. Não sabe o que é DDU? Vem aqui, aprende. Eu faço um vídeo passo a passo. O vídeo mais famoso do canal, 82 mil visualizações, 57 mil visualizações. São vídeos que são muito didáticos, que ajudam muito o pessoal do canal. Então, se você quiser, duas dicas que eu vou dar. Primeiro, roda o DDU e restala o 526.47. Mas se isso não resolveu o seu problema, porque talvez possa ter sido um problema da instalação sobre a outra. Às vezes acontece isso. É raro acontecer isso com a NVIDIA, mas aconteceu. E a NVIDIA é bem responsável sobre isso. Está aqui dizendo que pode ter acontecido. Então, você pode rodar o DDU e tentar de novo o 526.47. Uma outra opção que nós temos ainda. A NVIDIA está trabalhando sobre o problema do driver. Então, se isso não resolver no seu cenário, passa. Dá feedback para a gente no canal. A gente passa para a NVIDIA. O bom da NVIDIA é que eles escutam que são 8h30 da noite e o Alexandre está em casa, já com a família dele já, preocupado com o bem-estar da comunidade que usa a NVIDIA. Então, outra recomendação que ele nos passou é você ir em configurações no seu computador. Seja o Windows 10 ou Windows 11, tanto faz. Você vai naquela parte de tela. Cadê? 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 Tela. Você vem aqui em elementos gráficos. Alterar configurações de elementos gráficos. E aquele famoso agendamento de GPU acelerado por hardware, você pode desligar ele, que na maioria dos casos também resolveu. Não são todos que estão passando por isso, mas se você está passando por isso, são essas duas ideias que eu dou para você nesse momento. que podem amenizar o seu problema e o seu feedback seria muito importante para nós. Se você quer voltar para um drive mais antigo, passo DDU igual o vídeo ensina. No drive do canal você tem o drive 516.94, você tem o 517.48, drives excelentes. Mas o 526.47 está ótimo na minha máquina e pode ser que apenas... E como ele trazia com ele a tratativa de resolver esse problema no 100% da GPU, pode ter sido que algum vestígio do 522.25 tenha ficado. Então, tenta DDU, restala esse cara porque é um excelente driver. Quando ele acerta na máquina é um excelente driver, mas você tem a opção se quiser voltar para o 517.48. É só você jogar no Google, é muito simples isso. Você pode fazer sozinho mesmo, cara, o 517 foi o último driver antes desse problema. Só que é importante lembrar que os drivers mais atuais deram performance para o X12. Então, eu acho que vale a pena você rodar o DDU e tentar esse driver aqui de novo, mais uma vez, o 526.47. Ou também a opção de desligar o agendamento de GPU acelerado por hardware. São os dois pontos que podem ajudar vocês, mas estou aqui atento, trocando mensagens com o Alexandre, novas notícias, qualquer coisa que vier será acrescentada. Eu estou passando para vocês de primeira mão. Espero que esse vídeo improvisado, né? Desculpa aí a rapidez do vídeo, mas é só para poder ajudar vocês e adiantar o máximo possível o divertimento de vocês com a placa de vídeo de vocês. A NVIDIA está preocupada com a sua experiência e o mais rápido possível a gente vai estar notificando vocês de qualquer notícia para ajudar referente a esse problema de GPU em 100% após sair de aplicação ou até mesmo mudar uma tela e coisas do tipo. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho